Muito feliz pela inovação, com a confiança da diretoria, com a confiança do clube. Espero voltar o mais rápido possível para jogar futebol, jogar na camisa do Inter, que eu sempre fiz desde pequeno. Então, muito feliz com essa nova fase. Estou me sentindo bem. Espero que depois dessa pandemia, desse processo todo da Corona, que possa voltar, que possa voltar com o grupo, que possa voltar a fazer o que eu mais amo, que é o Futebol. É um momento gratificante, né? Cheguei muito cedo no Inter, com 12 anos. Eu acho que esse é o terceiro, quarto contrato profissional que eu estou renovando. Então, mostra a confiança que o clube tem em mim. Então, eu fico muito feliz com isso. Espero corresponder durante o dia-a-dia, nos treinamentos, durante os jogos. Dá muita alegria para a torcida, né? Então, é isso. Muito feliz. Mas, é um passo importante na minha carreira e espero dar a oportunidade de sempre vestir essa camisa. A 10 anos é uma marca importante, né? Um clube tão grande que é o Inter. É um clube do meu coração, assim, desde pequeno. Então, espero cumprir esse contrato e talvez mais prolongar, ainda mais, essa história. Então, é isso aí. Fico muito feliz, de verdade. A renovação é sempre importante na carreira de todo jogador. Tive vários momentos bons aqui no índice, momentos ruins também. Mas, serviu de aprendizado e de experiência para eu crescer como homem, como jogador. E, é isso aí. É só crescer daqui para frente. Muitos momentos, assim, acho que a minha estreia, né? Como profissional, né? Então, é tão diferente das categorias de base. É um passo muito grande do nosso sonho, né? De ser jogador de futebol. Então, ficou a estreia. Pode ser o primeiro gol. Em 2018, foi aí que eu pude fazer a comemoração para o meu filho, né? Pegou até a bola na barriga, então, é um momento que eu vou guardar para sempre comigo. Já estou fazendo o meu treinamento com a preparação física, né? Todos os dias aí, entrando forte. Um estilo muito melhor já de meses atrás. Então, estou bem confiante aí de que essas próximas semanas, próximos meses, a gente possa voltar já com o grupo aí para dar continuidade no trabalho. Voltar a fazer com que o homem quer jogar bola. Junto com esse grupo que sempre me apoiou, sempre me deu força. Comissão nova que eu não trabalhei ainda, né? Então, fico muito feliz com esse momento aí. E é isso aí. Estou todo dia vindo treinar forte aí. Dando o meu máximo para recuperar a parte física para poder voltar a jogar. Cada dia eu me sinto muito melhor já da lesão. Já não sinto mais. Então, fico feliz com esse momento. Recuperar a parte física total aí para poder voltar a jogar. poder voltar a treinar no dia a dia aí com o grupo. Que é uma coisa que eu sinto muita falta. E é isso aí. Poder voltar a jogar e dar alegria para o torcedor colorado. A gente não trabalha com prazo, até por causa da pandemia, né? Que parou tudo, né? Então, por isso que eu estou focando aí na parte física. Espero aí nos próximas semanas, nos próximos dias aí. Para poder treinar um pouquinho com bola junto com o grupo, né? Apesar do distanciamento que é necessário. Espero voltar o mais rápido possível aí. Para quando os jogos voltarem eu esteja rápido a jogar. E aí